Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui já esse Rácio Mãe e vamos a grande notícia do momento que é a lista de Fachin. Os cento e tantos nomes que estão lá na lista de Fachin, figuras que agora vão responder ao processo de inquérito. O Fachin determinou a abertura de inquérito, o inquérito foi pedido pelo Janot e o Fachin deu a canetada e disse sim, vamos investigar essa turma. Então a lista de Fachin é uma derivação da lista de Janot, os nomes já estão correndo aí os portais, eu já já vou te dar os principais nomes. Já adianta que Lula e Dilma não estão lá, mas é que eles não têm foro privilegiado, gente. Então o que o Fachin fez? Despachou o que não é da alxada dele para os juízes que são responsáveis pelo caso. Então calma que eles estão sendo investigados, mas no caso desses inquéritos envolve só quem tem foro privilegiado. Quem primeiro publicou essa notícia foi o Estadão, então é importante que se diga, e os outros sites estão já repercutindo tudo isso. E os números são alarmantes, né? É como se fosse uma bola de boliche gigantesca que saiu do STF, da sala de Fachin, atravessou a rua, chegou na Câmara dos Deputados, passou por cima da Câmara, chegou no Senado, passou por cima do Senado, atravessou a rua e chegou até o Palácio do Planalto, né? Porque pega todo mundo. Agora no Senado é a proporção mais alarmante de todas. Vamos aos números. 42 deputados federais, são 513. Dos 513 nós temos 42 nesta lista, ok? Aí passa para o Senado. Dos 81 senadores, 29 estão na lista. De 81, 29 estão na lista. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira esse nosso Congresso. Atravessa a rua, chega no Palácio do Planalto, nove ministros. Então é claro que o desgaste vai ser gigantesco, né? Do governo Temer, porque são nove ministros agora oficialmente investigados. E oficialmente investigados pelo Supremo. Isso tudo é fruto daquelas delações da Odebrecht. Dos 78 executivos que fizeram as delações, 40 delações mais ou menos aí foram utilizadas para dar as brechas, né? A margem legal para a abertura desses inquéritos. Portanto, são pessoas oficialmente investigadas agora. E os nomes que estão lá, muitos sem surpresa nenhuma, né? Quem imaginava que Renan Calheiros estaria na lista, né? Todo mundo sabe. Até uma criança de 5 anos sabe que o Renan Calheiros estaria nessa lista. Que estava na lista do Janot e que está agora na lista do Fachin. Nós temos lá Aécio Neves, nós temos lá o Romero Juca, mas o que chama atenção é que no quesito malandragem, pelo menos segundo a abertura de inquérito, o Aécio perdeu para o Renan Calheiros. O Aécio está com 5 inquéritos abertos, o Juca, o Romero Juca com 5 inquéritos abertos e o Renan com 4 inquéritos abertos, né? Então, o Aécio e o Juca estão no topo aí do número de inquéritos abertos. Claro que é preciso ainda saber o que pede cada inquérito, qual é a investigação, qual é o objeto da investigação de cada um desses inquéritos. Mas, no geral, é formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva. Então, cada inquérito investiga um desses pontos ou mais de um desses pontos, né? O presidente Michel Temer, como eu disse, é atingido aí de maneira bastante forte, é um rolo compressor, porque são nove ministros. E os ministros são Eliseu Padilha, do PMDB, o Moreira Franco, também do PMDB, o Gilberto Kassab, do PSD, o Hélder Barbalho, do PMDB, o Aluísio Nunes, Tucano, do PSDB, o Aluísio Nunes, que é o pai do projeto da lei de imigração, o Blairo Maggi, PP, nós temos o Bruno Araújo, do PSDB, eu já disse pra você lá a época da citação dele na lista de Janot, que eu achei estranhíssimo a citação de Bruno Araújo, né? E vamos ver agora o que o inquérito diz no final das contas. O Roberto Freire, do PPS, o Marcos Pereira, do PRB, né? E o Padilha e o Kassab vão responder cada um por duas investigações. Então, estão, a priori, um pouquinho mais encrencado, né? Os relatos aí de Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro do grupo, são utilizados em sete inquéritos do Supremo. Então, desse monte de inquéritos, sete são com base no que disse o Marcelo Odebrecht. E aí nós temos figuras que ofereceram tantas informações que estão no top da lista de informantes e que, por conta das tantas informações, acabaram ajudando na abertura desses inquéritos em número maior, né? Em maior número. Como o Benedito Júnior, que foi ex-diretor aí de infraestrutura da Odebrecht, 34 inquéritos foram pedidos, formulados e aceitos com base no que disse o Benedito Júnior. Temos o Alexandrino Alencar, que forneceu aí a base pra 12 investigações, e o Cláudio Melo Filho e o José de Carvalho Filho, que forneceram informações pra 11 investigações. Como eu disse pra você, os crimes envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude em licitação. É maracutaia que não acaba mais, né? E vai ter muito trabalho aí o STF nessas investigações. Bom, o fato, gente, é que quando você pega a lista, eu não vou ler pra você os 108 nomes, mas claro que eu vou publicar pra você na minha fanpage. Então corre no meu Facebook que você vai ter acesso a todos esses nomes. Mas é gente que não acaba mais. E aquelas figuras que a gente sempre imaginou que estariam lá na lista, estão, de fato. Não tem surpresa, né? Algumas são surpresas, mas outras figuras sem surpresa nenhuma, como o presidente da Câmara dos Deputados, tá lá. O presidente do Senado, tá lá. O líder do PMDB, tá lá. O presidente do PMDB, tá lá. Então, gente, olha, é assim uma coisa quase... O Fernando Collor de Mello, tá lá. O Eliseu Padilha, tá lá. Então a gente tem essas figuras, que são figuras carimbadas quando o assunto são as maracutais, né? Dentro aí da Câmara do Senado, dentro do Poder Público. Nós temos a Cátia Abreu, que já foi a toda paladina, né, da Justiça e que hoje é uma grande defensora do PT. Nós temos a Vanessa Graziottin, nós temos o Lindinho, nós temos uma turma do PT grande, né, que tá aí nessa lista. E nós temos uma turma tucana grande. O Serra também aparece aqui, além de outros nomes que eu colocarei para você na minha fanpage. E você pregue na sua geladeira, porque isso é muito importante. Importante também a gente acompanhar esses inquéritos para saber o que, de fato, vai comprovar o envolvimento. Por enquanto, tá na fase da investigação, tá, gente? Então, se as pessoas são investigadas, alguns, até as pedras da Praça dos Três Poderes, sabem que serão investigados, culpados, condenados. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar. E se não forem condenados é porque teve uma aracutaia, né? Ou alguém acha que é uma possibilidade do Renan Calheiros, se o rito legal for seguido, sair livre, leve e solto, né? E pune a tudo que tá acontecendo, né? O homem da dúzia de inquéritos, porque ele é o homem da dúzia de inquéritos, né? Então, esses inquéritos precisam virar denúncia, né? Denúncia. Nós sabemos que muitos desses, é só uma questão de tempo. Como eu disse pra você, muitos petistas aqui, o Renan Calheiros, né? Figuras do PSDB, figuras carimbadas do PMDB, então a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Outras figuras, eu fico um pouquinho com o pé atrás aqui, né? Então, aparece aqui, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, né? Até agora, não viu que desabonasse o Onyx Lorenzoni, mas é preciso investigar. Tá na lista? Que se investigue. E o próprio Bruno Araújo, como eu disse pra você, é que até então não havia absolutamente nada que desabonasse a conduta do Bruno Araújo. Então, é esperar pra ver as investigações, que se investigue. E o mais importante, é o mais importante, que o sigilo caia. Que o sigilo caia. O próprio Janot já pediu, tira o sigilo desse negócio aí, né? Tira o sigilo, vamos acabar com delação, com vazamento de delação, né? Com gente tendo esse argumento, né? Ou dando esse argumento até pra turma de esquerda do PT, dizer, olha o vazamento seletivo. Aí vem o Aécio e diz, olha o vazamento seletivo. Acaba com isso. Não tem vazamento seletivo. Tira o sigilo, todo mundo sabe o que tá acontecendo e acabou. É o melhor jeito da gente conseguir separar o joio do trigo nessa história. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos os espiados na minha fanpage. A lista grande aí dos envolvidos, pelo menos os investigados aí na lista de Fachin. Tchau.